O Norman e também o Luiz Gustavo Besouro. 19 anos tem o Norman, 84 quilos, 1,85m. Uma vitória e uma derrota. O Besouro com 26 anos, 84 quilos, 1,72m. E uma vitória. 3 rounds, 5 minutos, Jungle Fight 36 ao vivo pra você, direto do Rio de Janeiro. Você acompanhando com a gente no Canal Combate. O Besouro com as cores negras no calção. E com os calções brancos. Está lutando aí também com detalhes em vermelho o Norman Carlton. E por baixo agora o Besouro. Passou no vazio o jab do Norman. Concentrado ali o Norman também, o Besouro veio com o cruzado. E saiu dois. E um dos dois pegou mesmo assim, tentou desestabilizar o adversário e colocou ele na grade. Vai tentar a queda ali, ó. Ficou por enquanto os dois ali próximos à grade. Aí encostado a grade o Norman. Ele tenta clinchar pra joelhada, não consegue. Vem pro single leg, telegrafou o golpe agora o Besouro. Mesmo assim ele vai puxando ali a perna direita do Norman. Pra tentar a primeira queda dessa luta, Arthur Mariano. Isso mesmo. Combate aí começou bem, bem ativo. O Norman tentando trabalhar com o cruzado de esquerda com o direto. Mas vai dando uma pressão agora o Luiz Gustavo Besouro. Tentando colocar pra baixo que é a especialidade da RFT. Tá difícil mesmo assim, ele insiste. Puxou a perna e veio logo em seguida com o golpe bem curto. Trabalhou bem, perdeu a posição de queda, mas enfiou um cruzado na sequência. Cruzado foi curto, agora também boa tentativa. Boa recuperação do Norman na clinchada com a joelhada. Menos de três minutos praticamente aí pro fim desse primeiro round. Ficou ainda sem tanta contundência. São os golpes, os dois atletas mesmo assim vão tentando amarrar menos a luta. Vão sair um pouco dessa luta estudada. Agora sim, que golpe sensacional cruzado do Besouro. Tá tentando, tá dando tempo até pro Norman se recuperar. Veio mais uma vez pra cima. Agora veio meio desgovernado o Besouro. O Norman ficou de novo na grade. Mais uma vez os dois ali esgrimando, com dificuldade. Vão pra joelhada. Dois minutos aí pro fim desse primeiro round. Luta de número seis pra você ligado no combate. Você ao vivo com as imagens da Rocinha. Mais uma vez ajoelhada. O Besouro tentou. O Cartu tá na grade. Tentando ainda se desvencilhar. Tentando pegar. Pra puxar ele pro golpe, mas mesmo assim não conseguiu. Tá com bastante dificuldade o Cartu. Da mesma maneira que o Besouro. Vai mais uma vez puxando a perna pra tentar a queda. Tentar colocar a luta pro chão. O Luiz Gustavo Besouro. Agora o Alessandro para mais uma vez. Essa é a primeira dessa luta. A gente viu várias paradas aí. O Alessandro teve uma luta, se não me engano, que foi a primeira, Arthur Mariano, que ele parou bastante. Justamente pela falta de combatividade. É verdade, Guto. Mas aí fez muito bem o Alessandro parar. Pro combate reiniciar no centro. Tava com pouca ação. Agora é a hora dos atletas soltarem. Tá tomando um pouco mais de iniciativa. O Besouro. Vamos ver se o Norman consegue soltar um pouco mais do boxe. Não conseguiu. Agora quem veio pra cima e veio bem foi o Besouro. Ele consegue desferir dois, três golpes curtos, só que no rosto. Do jeito que dá, ele vai golpeando, né? Ele não quer saber. Vai terminar o primeiro round. Round bastante equilibrado, bem amarrado aí nessa luta de número seis. Sua sirene, Arthur Mariano. Fim de papo no primeiro round. Vamos ouvir os corners. Na sequência, eu dou sequência. Excelente, excelente. Ele não achou nada. O povo, o povo, o povo, a gente está na grade e fica mais apaixonado. Direto e cruza, direto e cruza, tirando a cabeça. Direto e cruza, tirando a cabeça. É, Arthur, a gente viu um comentário ali do Junior Cigano que foi interessante, que a gente viu muito isso, que foi o mata-cobra, aquele golpe que vem de cima. Parece até um cruzado, mas bate o Minotauro mais uma vez. Também está acompanhando a luta do Minotauro. É, foi um round onde o Besouro conseguiu se impor mais, tomando mais iniciativa, encurralando cá o Norman Carlton, que é um atleta bom, só que não está conseguindo soltar o jogo. Esse primeiro round, 10 a 9, a favor do Luiz Gustavo, o Besouro. Comentários do Arthur Mariano, reportagens da Wanda Grandi, você acompanhando com a gente ao vivo, o Jungle Fight. Estamos no segundo round. Luta de número 6, a Norman Carlton está com o short branco, calções brancos e um soco girado. Bom o soco e agora puxou, puxou rapidamente, não tentou o double leg, mas não conseguiu. Agora ficou ali cinturando o Besouro. Olha só, começou melhor. É, tomando a iniciativa, vai tentando, tentou o double leg, não conseguiu, agora já está na posição de single. Mesmo assim está com a perna chapada, ele grampeada, colada no chão. O Norman fica mais difícil para o Besouro, ainda que ele esteja tentando. Os dois encostados aí na grade. Se desvencilou como os corners pediram, né? Para colocar a cabeça de lado e depois o corpo. Foi isso que pediram os corners para o Luiz Gustavo Besouro. Boa trocação, hein Luiz? Subiu ali a guarda o Besouro, agora fica no centro do Kade o Norman. Fica esperando só que o ataque venha do Besouro. Resposta do Norman, mais uma vez os dois partindo para a trocação. Agora o Norman vem para cima. O Besouro só se defende. Combinação de socos. O Norman vai trabalhando o Jebel direto com o cruzado na sequência. Isso conseguiu duas vezes, pegando na guarda do Luiz Gustavo. Precisa soltar mais o jogo de braço. O Norman está bem preso, tem que soltar mais, trabalha o ápia. O cruzado por cima, trabalhando o swing. Ele tenta trabalhar com a característica do Júnior Cigano. Vai encurtando com a esquerda, trabalhando com o Jebel de engano. E trabalhando os golpes de direita. Passou no vazio, foi bem na esquiva, foi bem na defesa agora o Norman. Mesmo assim, está indo para cima o Besouro. Os dois esgrimando, ali próximo Zagrade. Esperando o melhor momento. O Besouro. Dois minutos e meio. Mandou levantar ali o Alessandro, hein? E o golpe, né? Fez. Colocou ali o atleta no chão, o Norman. E depois o Besouro reclamou. O Alessandro acabou pedindo para que os dois se levantassem e voltassem com a luta de pele no centro do octagon. Boa queda do Besouro. Ainda não conseguiu. Agora sim, fica ali ajoelhado no chão. E vai tentando colocar, chapar o atleta, chapar o adversário. Mas ainda não conseguiu o Besouro. Menos de dois minutos. Tem ação a luta, Arthur Mariano, mas continua amarrada, né? É, continua amarrada. A gente tem aí o Besouro tentando colocar para baixo. Não está conseguindo colocar para baixo. O Besouro, o Taiwap, interrompendo mais uma vez o combate. De cima para baixo mais uma vez. Não mata a cobra ali o Besouro. Um minuto. Encurtam a distância e veio para cima agora o Norma. Veio na combinação. Dois jeves e um direto. Agora sim, sentiu o Besouro e veio para a resposta. Tentou abrir a guarda, veio com um soco girado e logo depois um cruzado. Superman punch por parte dele, por parte do Besouro para cima do Norma. Que tenta dar uma clinchada ali para respirar um pouco nesse segundo round. Os dois cansados, né? Menos de 20 segundos para terminar. Estamos no finzinho desse segundo round. Os dois também já esperando aí a sirene soar. Soou a sirene. Fim de papo nesse segundo round. Vamos lá. Vamos tentar ouvir agora os corners mais uma vez. E aí sim a gente tem a análise técnica do Arthur Mariano. O mestre Arthur Mariano aqui com a gente na transmissão do combate. O mestre Arthur Mariano, você não está querendo entrar em cima nenhuma vez. A esquina está fazendo o combate. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Sua hora. Exatamente. A distância. A distância. Aquela distância. Arthur Mariano Foi um round de bastante equilíbrio Até foi melhor O Norman tentando trabalhar bem os golpes Agora os golpes pegando muito na guarda Você vê o momento que entra Atacando o Luiz Gustavo O Gustavo tentou colocar para baixo Não conseguiu Trabalhou bem o rodado de braço Você vê o ataque Do Norman Sempre batendo na guarda Ele trabalhou bem os golpes retos com cruzado O round de equilíbrio 10 a 10 Esse segundo round Vamos para o último round Você ligado no combate ao vivo Com as emoções do Jungle Fight 36 Norman com calções brancos Vale sempre a gente lembrar para você Que está ligando a televisão agora Acompanhando esse terceiro e último round Da sexta luta da noite No card principal De calções pretos O Luiz Gustavo Besouro Fica no centro do cage Tenta tomar conta da luta Geralmente quem fica ali no centro do cage Geralmente Tenta tomar iniciativa E tenta tomar conta da luta Agora quem foi para ali Foi o Norman Tentando encostar o oponente ali na grade O Norman Calton Pô a chegada agora do Calton E a resposta melhora Ainda só que pegou no vazio Cruzadaço Do Besouro Os dois partiram para a trocação Soco curto do Norman Estou ali por dentro da guarda Está mais cansado o Besouro Mesmo assim veio com um direto de direita Que foi no vazio Bom soco curto do Besouro Para cima do Calton Para cima do Norman Outra vez um jab Partiu e partiu muito bem Veio para a joelhada Os dois cansados Agora ficam mais no clínico Esperando O melhor momento Joelhada de novo Por parte do Besouro Tenta puxar para o chão Agora o Norman Agora o combate Terceiro e último round De ação Os dois atletas Buscando o combate Tanto do Norman Quanto do Luiz Gustavo E agora matando a barata Isso mesmo A gente observa Que é um cansaço Já dos dois atletas O Luiz Gustavo Ele vai tentando Colocar para baixo Aí não vai conseguir colocar O hábito interfere O Alessandro interferiu Botou, fez muito bem E agora nesse momento Volta os dois atletas Agora é a hora Tudo ou nada Para o Norman Que perdeu o primeiro round O segundo round Foi em round de equilíbrio E agora muito aguerrido O Besouro Tenta a combinação Mais uma vez O Besouro Continuou em pé Continuou indo para cima O Norman agora sentiu O golpe do Besouro Que deu uma raspada ali Só que quem colocou No chão De forma sensacional Foi o Norman Conseguiu se levantar Muito rápido Na resposta ao Besouro Mais uma ajoelhada Menos de dois e meio Para terminar Boa ajoelhada agora do Besouro Vai complicando Vai complicando a vida Do Norman Carlton Ele que veio de Salvador Teve um round melhor No segundo Quando conseguiu o empate Isso na nossa contagem Nesse terceiro round Começou até bem Mas já está começando A sentir o gás E continua dando ritmo Luiz Gustavo Pessoal gritando muito Pessoal gritando muito Pelo jab Aí do Norman Na verdade era até o corner do Besouro Que está pedindo Está pedindo A joelhada Soco girado Eles gostaram Bastante Vibraram muito Agora foi para o chão Se desequilibrou O Norman se aproveitou Disso o Besouro Praticamente um minuto Encostados aí na grade Fica sem ângulo Para tentar Uma finalização O Besouro Mesmo assim Ele dá um soco curto Abriu Ele dá um soco Abriu Ele golpeia Agora o Besouro Tem um raciocínio muito rápido O Besouro Vai tentando colocar para baixo E batendo ao mesmo tempo Muito aguerrido Mostrou isso Nos três rounds E faltando menos de um minuto Aí vai garantindo a vitória Nesse combate Combate muito amarrado Mas muito técnico Um bom combate Mesmo estando amarrado Jogou no chão Quedou mais uma vez Levanta-se De novo o Norman Vai terminar a luta Tenta o single Tenta o single lag Mas não consegue Os dois estão Absolutamente Cansados Estão estenuados Aguardando Só a sirene Só a sirene Fim de papo Fim de luta Uma luta amarrada Como eu falei Arthur Mariano Mas uma luta muito técnica Boa luta É Guto Foi um combate Esse terceiro round Com muita ação Chama a atenção O atleta da RFT Muito aguerrido Partiu pra cima Mesmo Lutando contra um atleta Da Da Champions Que começou Tá aí o Norman Mostrando bem O boxe Mas não conseguiu Soltar o jogo Essa que foi a verdade Provavelmente Uma vitória No resultado unânime Tá aí o time da RFT Todo comemorando O Cromado Que é o líder da equipe Comemorando Já acreditando Na vitória Do pupilo Da equipe Agora o Norman É um atleta Que tem grandes qualidades Faltou soltar Soltar o jogo Pegou um atleta duro também Ele não podia soltar A qualquer momento Que poderia ser colocado Pra baixo Se defendeu várias vezes Várias quedas Só no final Não conseguiu Uma excelente queda Aplicada Pelo Luiz Gustavo Há mais um resultado Nesse Jungle Fight Championship Número 36 Por favor Os atletas E a decisão Foi por unanimidade Vitória De Luiz Gustavo O Besouro Grande vitória Do Besouro Luiz Gustavo O Besouro Vencendo aí Por unanimidade